Ser cantor profissional é o seu maior sonho e sobe hoje a esta arena para contagiar toda a gente com a sua poderosa voz. Vamos receber o Carlos Pinheiro! Aos seis anos já cantava em casas de fado, sonha pisar palcos por todo o mundo e hoje atua neste, aqui no The Voice Kids, é a Carolina Mendes! Apenas com sete anos começou a cantar fado em Alfama, com 14 chega com vontade de soltar a sua alma de fadista, é a Ana Margarida! Vamos a isto, meninos! Com garra, se faz favor! Senhora do mar, ante vós me tendes caída Quem vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor que é de ti Senhora do mar Ante vós, minha alma está vazia Quem vem chamar assim o que é meu Ó mar alto, traz pra mim Amor meu sem fim Ai, negra, as águas Ondas de máguas Gela o meu povo no olhar Senhora do mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do mar Quem vem tirar meia da vida e da paz Quem vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor que é de ti Ai, negra, as águas Oh, ondas de mágoas Gela o meu fogo no olhar Senhora do mar Senhora do mar Senhora do mar Ai, negra, as águas Ondas de mágoas Ondas de mágoas Gela o meu fogo no olhar Senhora do mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do mar Eu, às vezes, olho para isto E esqueço-me que isto é um da Voice Kids Inacreditável Mas quem opina aqui são os mentores? Anselmo! Olha, vocês estiveram super bem Super mesmo Eu acho que a Raquel vai ter Um difícil, mais difícil trabalho Para escolher a pessoa que vai ficar no The Voice E se fosse eu Uuuuh Ya Ai, Azel Se eu não sei Imagina a Raquel Não dá para pular? Não, não pode que eu não deixe, vá Olha, vocês estiveram os três muito bem Se fosse eu, talvez Uh, é difícil Mas pronto, não sou eu a escolher Talvez eu ficaria com o Carlos Obrigada Obrigada Daniela É, eu acho os três muito seguros Margarita traz uma alegria consigo, né? A Carolina mais séria, densa, afinada É desafiadora essa canção Ela me lembra um pouco do tango Uma música linda portuguesa Uma escolha fantástica, realmente Eu fiquei dividida Em cada momento da música Um se destaca É, um se destaca, é verdade É, a Carolina vai lá na frente, domina tudo E depois volta o Carlos e quebra tudo de novo Aí vem a Margarida e começa no agudo Estavam nervosos Eu estou na dúvida de quem Me ajuda aí, Raquel Eu? A Raquel tem a escolha dela para fazer Só tens de opinar, Daniela Papai do céu mandou dizer que é esse da... Eu vou ficar com o Carlos Com o Carlos Se fosse a Raquel Ela continua a querer ficar com toda a Raquel Se fosse a Raquel Se fosse a Raquel Se fosse a Raquel, ficaria com o Carlos Agora, Raquel Bom, mas por partes Vocês são provavelmente o meu trio Mas já mais maduro A todos os níveis Tenho os 3, 14 anos Portanto, há coisas que já será mais fácil Para vocês compreenderem Que eu vou dizer O que é que eu tenho para vos dizer? Superaram-se Qualquer um de vocês superou nesta batalha Ponto número 1 Do ensaio que estivemos Para a vosta prestação hoje Qualquer um de vocês superou As dificuldades que cada um de vocês tinha no ensaio Aqui não aconteceram E isto é verdade Não estou a dizer isto para ser simpática Porque não tinha essa necessidade Estamos aqui também para aprender, não é? E portanto, se houvesse alguma coisa a dizer Eu diria, francamente Ana, muito bem A controlar muito bem Tu sabes perfeitamente as dificuldades Que encontraste nos ensaios E aqui E quando vires em casa Vais perceber que as fizeste Passaste por elas Com uma enorme mestria Carlos, finalmente assumiste Como é que é? Mas quem é que veste calças neste trio? E obviamente não Porque ele esteve um bocadinho acanhado Sempre nos ensaios E aqui finalmente ele decidiu Marcar a sua postura artisticamente E está à prova Que não é preciso cantar muito alto Para se evidenciar num grupo Tem que haver a postura Tem que ser a atitude de um artista Que tem que se ressalvar E finalmente Minha querida Carolina Muito bem, como sempre Muito bem Aquela nota Foste lá um bocadinho a medo Mas no final Quando foi necessário Dares a nota de Tudeste E portanto Eu estou muito orgulhosa deste trio E eu tenho que escolher Pois tens Obrigada Vasco Só para recordar É para isso que eu cá estou Meu pai Sabia que isto ia ser tão difícil Não sabia? Vai Raquel Eu Eu vou ficar Eu vou ficar Com o Carlos Eu falo em Aqui ele escolhe o Carlos Que segue em frente Vai para as galas Em direto Do The Voice Kids Um aplauso para o Carlos Vamos Vamos Pronto Vamos O Carlos assumiu o controle da batalha e foi o escolhido para seguir para as galas em direto. Não podia estar mais feliz com estes feitos. Ah, grande cara! Grande Carlito, meu querido filho, parabéns meu amor. Parabéns meu querido, parabéns. Estás a esperar-te mais uma vez. Parabéns meu querido. 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 Senti-me muito feliz, acho que é um sonho tudo isto e vou tentar atingir o meu objectivo que é ganhar. Um aplauso para a Ana Margarida e para a Carolina. A Ana Margarida. E para a Carolina As duas candidatas superaram todas as suas dificuldades E foram protagonistas de uma batalha inesquecível Foi uma decisão muito difícil para a mentora Raquel Que guarda no coração as suas fedistas Boa prestação Algo mesmo Parabéns Já passou 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 Faz mal que cantas bem Todos nós cantamos É tipo meio próprio Para Daniel Os homens Raquel Força Raquel São as minhas fedistas São as minhas fedistas São as minhas fedistas São as minhas fedistas Dói-me Dói-me Como é que nós aceitámos isso? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que estamos aqui a fazer? Porque isto é absolutamente fora Não dá para acreditar Não dá para acreditar Não dá para aniversão Não discs Não dá para acreditar